Olá! Na nossa dica de produto de hoje, vamos falar sobre algumas ferramentas de bordados diversos que você pode estar usando para você que gosta do seu ponto cruz. Inicialmente, muitas pessoas gostariam de aprender a técnica de ponto cruz, que é uma técnica bem antiga. Geralmente, às vezes, a nossa avó, as nossas tias, que tinham muitas coisas bordadas em ponto cruz. É uma técnica muito delicada, que tem todo um glamour quando você coloca em um ambiente uma toalha bordada, toalha de rosto, que seja um caminho de mesa, com certeza uma peça de criança, uma manta. É muito lindo o trabalho em ponto cruz. Então, a gente trouxe aqui para você que gostaria de aprender. Aqui na Selva, a gente tem um curso que ensina a técnica de ponto cruz, que serve para você começar a entender o que é o ponto cruz. E você também, que já conhece o ponto cruz e gostaria de se aperfeiçoar mais nessa técnica. Então, aqui na Selva, a gente tem um curso com uma professora maravilhosa para estar te ensinando como fazer aquele avesso perfeito, que fica todo bonitinho o trabalho na frente, como atrás também. O acabamento que fecha a peça no caso do ponto cruz. Então, hoje a gente trouxe para você como você formar um kit em ponto cruz para você começar a bordar. Aqui nós temos uma caixinha, essa é uma caixinha transparente, que ela vem com as divisórias, né? Essas divisórias aqui, elas servem para você organizar o seu bordado. Então, as pessoas geralmente que bordam gostam das coisas organizadas. Então, para você organizar suas linhas, que são geralmente as meadas ou novelinho. Aqui a gente trouxe os novelinhos. Aqui nós temos vários, várias cores de novelinho. A gente tem uma grande gama, né, de cores da linha novelinho Anchor, que geralmente usada em ponto cruz também, que é uma linha mais grossinha, que você pode colocar na caixinha, né, e organizar as suas linhas. Pode ser novelinho, cabe direitinho aqui. E também nós temos as meadas, que também a gente vende muito para essa técnica, que são as meadinhas em ponto cruz. Elas vêm assim, que você, no caso, ela vem vários fios. E aí você puxa, né, o fio para bordar e você corta, né, e você pode trabalhar com um, dois ou três fios de acordo com o bordado que você for fazer. Se você fazer um bordado mais delicado, tipo coisas de bebê, por exemplo, que fica parecendo uma pintura. Geralmente as pessoas bordam com um ou dois fios. Geralmente uma toalha de banho, um caminho de mesa. Ou as pessoas gostam de estar bordando com novelinho, né, com novelinho que é uma linha mais grossa, que ele enche mais o trabalho, né, tanto na Itamine também de quatro fios. E, ou borda com três ou quatro fios da meada, que fica um trabalho mais cheinho também na hora de você preencher o xizinho, né. E aqui, nessa caixinha também, tem um organizador que são as plaquinhas de meada. Aqui vem um kit, né, com várias plaquinhas de meada. Só para a gente dar uma olhada aqui. Ó. Aqui você pode estar organizando, né, colocando a numeração da linha, né, que você pode tirar aqui na meada, ela vem a numeração da linha para você não se perder nas cores. Então você pode estar tirando, né, ou colando, ou escrever também com a caneta retroprojetor que é próprio para esse tipo de material. Então você pode estar organizando, né, colocando as fileirinhas aqui dentro da caixinha, em ordem numérica, né, você pode estar colocando na caixinha todas as suas meadas e organizando também o novelinho. Se você trabalhar com os dois, né, você pode ter várias caixas dessas já organizadas, porque são mais de 400 cores, né, de meada. Também, né, para você fazer o seu bordado, né, você vai precisar de agulha, né. Então, nós temos as agulhas 24, né, tem a 26, que geralmente são as duas para ponto cruz, tem a 22, geralmente para o vagonite, e temos a 18 também, para vagonite também, ou para outro tipo de bordado, que é os bordados com as linhas mais grossas. Temos aqui a meada torçal, que é uma linha também mais grossa, que é usada numa outra técnica também, né, que é o vagonite, que você pode usar com a linha mais grossa. Então, nessa caixinha, você pode também colocar uma tesourinha. Temos a tesourinha pássaro, né, que é uma tesourinha muito bonitinha, que é em forma de um passarinho, né, porque ela tem uma pontinha bem fininha, ela é ótima para cortar linha, além de ser muito charmosa, né, então a gente tem aqui na selva também para vender. Essa tesoura também você pode estar colocando na caixinha, no caso, nessa caixinha aqui, ela é desmontável. Então, você pode aqui, né, fazer um espaço maior para você estar colocando a tesoura também. Né, assim como as agulhas, que você pode estar guardando, né, aqui dentro. Temos também a fita métrica, né, que é uma ferramenta, no caso do ponto cruz, que a gente precisa também para estar medindo, né, tirando as medidas. No caso do bordado, na hora de fazer a divisão, você precisa tirar a medida. Então, a gente tem uma fita métrica também para montar esse kit. Aqui também nós temos o desmanchador de costura, ou abridor de casa, como preferirem, né, que ele tem uma pontinha aqui, no caso, que ele facilita na hora de você desmanchar o bordado, se por um acaso você errar o bordado, e também para cortar a linha. Então, se você errou, tem que desmanchar a técnica de ponto cruz, o vagonite, que seja. Então, você usa essa ferramenta aqui que facilita o trabalho. Isso é muito interessante para você ter também no seu kit. E também nós temos aqui, vou apresentar para vocês, a lupa. Então, para você olhar, no caso, no gráfico, né, para você estar bordando, você pode estar usando essa lupa também, que ela tem uma partezinha que você amarra no pescoço, tem um cadacinho, né, que a pessoa coloca aqui assim, e aí amarra ela aqui, para você estar colocando na revista ou no risco que você tiver, e ela aumenta. Então, ela facilita, no caso, para você ampliar o desenho quando você está bordando a técnica de ponto cruz, o vagonite, que seja uma técnica de bordado. Então, isso aqui é uma outra ferramenta para facilitar na hora de você estar bordando. É muito interessante também essa lupa. Para você montar esse kit, né, então, nós temos aqui, né, o que a gente falou, né, a plaquinha, temos a tesourinha, né, que facilita na hora de você estar bordando, tem uma tesourinha de ponta fina, né, o desmanchador, a lupa e também temos o bastidor, né. Tem algumas pessoas que usam ainda, né, o bastidor para bordar, porque facilita. No caso, você pode, esse aqui é um bastidor que tem tarraxa, no caso, você pode estar colocando e aqui você estica. Fica mais fácil, no caso, na hora de bordar, você ficar com a vitamina esticada. Tem algumas pessoas que gostam de bordar com bastidor, outras já preferem bordar sem. Então, o trabalho, né, fica mais fácil, a tela fica mais ampla, ó, para você estar bordando, né, o ponto cruz principalmente. Então, facilita na hora de você estar fazendo o ponto, o bastidor. O bastidor também é usado também muito numa outra técnica, que é a chamada bordado russo, que é um bordado, né, que em alto relevo. Então, nós temos aqui também na selva o kit de agulhas, que serve para você estar fazendo o bordado ponto russo. No caso, ele é usado com essa agulha aqui, que ela tem quatro pontas. Ó, é uma agulha que você pode trabalhar com vários tipos de linha e aqui vem quatro espessuras de agulha. Para você trabalhar com a linha mais fina, que é tipo a meada, você pode trabalhar com novelinho, pode trabalhar com uma linha mais grossa, tipo a Anne, a torçal, a meada torçal. Então, aqui vem as agulhas, né, as agulhas para, ó, vem três tipos de agulha e aqui já vem uma agulha na... Que essa agulha é muito fácil de ser usada. Na pontinha já vem uma agulha aqui também. Então, a técnica do ponto russo é aquela técnica que você coloca a agulha e puxa, e vai ficando o fio. Então, ela pode ser usada tanto a meada, quanto o novelinho, quanto a linha brisa. Então, tem várias técnicas, né, que você pode estar usando o bordado russo. Fica um trabalho maravilhoso, principalmente para você colocar nome, né, em toalhas de banho, toalha de rosto, toalha de visita para as crianças levarem para a creche. Fica bem interessante, fica bem personalizado. No caso, com essa técnica de ponto de bordado russo, que é uma técnica muito fácil de aprender. E aqui na SEGA nós temos a professora Sueli, que ensina também essa técnica. A gente trouxe aqui, né, alguns degradês de linhas de meada. Geralmente a gente faz aqui, né, na loja. Aqui nós temos um degradê de marrom, tons de marrom. Olha que bem interessante. Que geralmente você pega um tom mais escuro e vai clareando. Geralmente você pode usar esse degradê no caso do vagonite, né, que é uma técnica de bordado. Temos um outro tom de verde aqui que a gente fez também. Temos esse aqui que é feito com a linha torçal. Aqui a gente já misturou um pouco, né, as cores. Saímos um pouco, pegamos um pouco amarelo com laranja e com marrom, né, deu uma tonalidade mais viva. Então você pode fazer tanto, né, com a linha mais grossa ou com a linha fina, no caso da técnica do vagonite. Temos aqui também, né, o rosa. Olha que linda a tonalidade. Então assim, aqui na loja, né, a gente faz essa tonalidade, no caso, o degradê, né, de cores, né, pra você tá bordando tanto o ponto cruz quanto o vagonite, né. Às vezes você gosta de um risco de ponto cruz e você gostaria de tá mudando as cores, né, de uma rosa, que seja, de algum desenho. Então a gente, você traz a revista e a gente pode tá ajudando você a fazer esse degradê de cores. E as toalhinhas, né, que temos toalhas de visita, temos toalhas de banho, que já vem com a barra própria pra você tá bordando. Então fica muito mais fácil, né, pra você tá bordando direto na toalha. E algumas toalhas também, elas já vêm com acabamento. Isso também facilita. Às vezes você não tem máquina e gosta de dar um presente, não sabe costurar. Então essa toalha, por exemplo, ela já vem com bordado na barra, que tipo um bordado em inglês, em alto relevo. Então dá um acabamento bem interessante, você já bordou e a toalha já tá pronta. Já é um presente, né, que você pode dar. Então nós falamos da linha novelinho, né, que a gente falou que você pode tá usando. Tem a meada torçal, que é uma linha mais grossa. No caso ela é um pouco mais grossa do que a linha de novelinho. No caso ela pode ser usada tanto no vagonite, né. Ponto cruz, no caso, geralmente é usado novelinho ou meada. Meada de seis fios. A meada de seis fios tem ela lisa e tem ela na cor matizada. Vem, ó, os degradê de cores, né, de... Começa do branco, vai clareando até chegar no tom mais escuro da cor. E temos também as linhas metálicas. Muito bonitas as linhas metálicas. Tem várias cores. Pra você tá bordando também, principalmente de Natal, algum quadro, alguma peça que precisa de um brilho. Até roupa também você pode tá usando essas linhas metálicas que são maravilhosas. Tem cores lindas. Né, hoje, né, nós podemos conhecer um pouco mais sobre a técnica, né, de ponto cruz, vagonite, bordado. E tem outros bordados também que você pode vir aqui na Selva e conhecer, né, com o nosso curso aqui. Temos uma professora maravilhosa, né, a Sueli, que dá todos esses tipos de bordado. E você pode tá aprendendo e fazendo coisas maravilhosas pra decorar sua casa, né, dar de presente, coisas de bebê, coisas maravilhosas pra você tá aprendendo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.